E aí, tive uns pensamentos umas vezes que tipo, nossa, tá, tá bom, tô fazendo a coisa errada, eu vou parar. Aí o que? Aí eu preciso encontrar um trabalho pra poder encontrar um apartamento e poder pagar a primeira, a última, a última security deposit do apartamento. Aí eu vou precisar de um carro, eu preciso pagar esse carro também, aí eu vou estar trabalhando sempre, não fez sentido nenhum. Ou eu posso estar aqui no estaleiro todo dia, de manhã à noite, ralando no meu barco, na minha casinha, conversando com o meu barco e indo, tipo, indo, vendo de um dia pro outro. Alguns dias é difícil, alguns dias eu não tenho comida, não tenho dinheiro, tipo, outros dias eu tenho dinheiro, eu posso ir comprar cola, meu, empoxy, sabe? É, a vida é muito mais cheia, assim.